Eu, você, nós dois Aqui neste terraço à beira-mar O sol já vai cair no seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora e tarde cai E em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu você e eu Eu, você, nós dois Sozinhas neste bar à meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar aquela valha história De um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo, aquele beijo E aí 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 Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar o sonho Tem que acordar, tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra lhe maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra lhe maltratar Triste é viver na solidão Amém. 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 Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra lhe maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Pa lhe balé da а! Pa lhe balé da a! Bahia, 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 Bahia Você vai ver, você vai implorar Me pedir pra voltar E eu vou dizer, desta vez não vai dar Eu fui gostar de você Dei carinho e amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver, você vai implorar Me pedir pra voltar E eu vou dizer, desta vez não vai dar Eu fui gostar de você Dei carinho e amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão Era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão Você matou a ilusão Você matou a ilusão Você matou a ilusão Libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver E aí Beijo Amém. 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 Estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Sozinho 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 Vou te contar É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Que era só Pra você Eu só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que o mundo não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você O amor que chegou para dar O que ninguém deu Ah, você que é feito de açúcar Me deixa morar Neste açúcar Me deixa encontrar Minha paz Você que é bonito demais Se eu menos pudesse saber Se eu pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Só de você Você sempre foi só de mim Você que é perto de açúcar Você que é perto de açúcar Me deixa morar nesta açúcar Me deixa morar nesta açúcar Minha paz Você que é bonito demais Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim Um cantinho, um violão, este amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corpo ovado redentou Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim, até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor 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 Da 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 Speak Música 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 So much for being here today My name is Isabella Langes, and you can follow me on YouTube Once I figure out how to use it a little better Facebook Instagram, and you guys are on my newsletter, which is how you knew about this event today And I hope to see you guys very soon In other concerts and events, so stay tuned for the upcoming events. There will be outdoors and outside Thank you guys. Thank you, Jason. Thank you, Chris I say thank you maternal mental health. Oh, Herschel. Hi. Thank you, Rochelle for coming Thanks to my parents who are watching and my husband Flavio as well for all the help with tech support And for watching. You guys have a lovely night. Thank you so much